E aí pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo do canal Altamente Uau! Olha, o que foi isso? Nossa, que efeito especial é esse? Isso vem de Hollywood. Eu já vi esse filme, os carinhas todos azuis. Ah, eu já vi um filme assim. Que azul lindo. Como fazem isso? Faz de novo. Cadê? Tá na mão dele, vai. Mostra. Olha, olha. Uau! Que isso? Faz de novo, vai. Vai, joga. Força. Olha isso. Que efeito especial. Como os caras fazem isso? Tá impressionado, não tá? Vou te falar a verdade. Não tem nada de efeito especial, tá? Olha quem faz isso. Esse micro-organismo. Exatamente. É um ser vivo que provoca aquela luz. É um dinoflagelado. São microscópicos, se unem, formam colônias. Eles têm várias espécies e emitem luz. São bioluminescentes. Esses seres, quando são estressados, quando sofrem algum impacto, ou em outros casos, para fugir de predadores, eles emitem luz. E aí, confunde o predador e dá uma chance de fuga para eles. As algas podem ser azul, podem ser verde. Alguns animais emitem luz vermelha e outros até laranja. Olha só. Esse cara vem passando a mão no fundo do mar e vem desencadeando uma reação bioquímica chamada bioluminescência. Os dinoflagelados são algas e essas algas costumam se proliferar no mar. A proliferação intensa dessas algas, a gente chama de maré vermelha, que, à noite, a gente consegue visualizar a luz azul que eles produzem. E aí, no caso de uma onda como essa, ocorre aquele estresse sobre os seres e eles começam a emitir luz. E olha só como fica linda a onda, toda azulada, emitindo luz à noite. Olha essa onda luminosa. A onda vem quebrando e vem provocando aquele estresse que eu tinha falado antes, nos dinoflagelados. E eles passam a emitir luz. Olha só o que fica. Demais, né? Isso ocorre na Califórnia, nos Estados Unidos, poucas vezes durante o ano. É um momento em que essas algas mais se proliferam e a concentração delas cresce tanto, que é possível, ao olho nu, a gente observar essa luz azul que elas emitem. Olha isso. Você estava imaginando isso já, né? Você já estava imaginando isso. É emocionante. Olha o surf. Surf luminoso. Que onda é essa? Que mar é esse? Que planeta é esse? E aí, você não precisa ir para outro planeta para surfar uma onda iluminada. É só dar uma chegadinha ali na Califórnia. Lindo, né? O nosso oceano. Olha que onda maravilhosa. Olha essa onda. Muita luz azul, hein? Muita luz azul. Que fenômeno é esse? Olha como fica a praia. Olha que visual. Imagina um luau nessa praia com ondas de luz azuis. Você não vai querer ir embora daqui, né? Você gostou desse lugar. Vou te deixar aí tranquilão. Fica aí numa boa. Curte aí o visual. O canal altamente agradece a sua audiência. Te convida. E deixa você com esse visual aí. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você já esteja inscrito no nosso canal. Clica aí. Inscreva-se no canal. Dá um joinha. Clica no gostei aí embaixo que ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer mais vídeos como esse. Vídeos altamente interessantes. Vídeos altamente curiosos. Muito obrigado.